Oi gente, tô aqui contando um pouquinho da história de como foi gravar e como foram todos os processos desse meu último álbum. Então hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do show de pré-lançamento desse álbum. Era uma vontade que a gente tinha fazer um show, né, de pré-lançamento, e a gente decidiu fazer em algum lugar que remetesse a essa coisa de casa. Então fizemos o quê? Buscamos uma casa mesmo, uma casa bem antiga. Era uma casa que não tava pronta, na verdade, pra receber um evento assim, um show. Ela tava vazia mesmo, não tinha nada lá. E a gente levou toda a estrutura pra dentro dessa casa. Foi, assim, uma loucura, porque eu tava trabalhando muito nessa época. Toda galera que tava participando da produção tava trabalhando muito. E a gente deu um jeito de levantar aquilo tudo, a minha mãe também foi maravilhosa, salvou muito. E aí aconteceu, foi num domingo, depois, assim, no total naquele final de semana a gente tinha apresentado sete espetáculos, assim, entre produção e um monte de coisas. E aí, domingo, a gente apresentou quatro sessões, já com a ideia de filmar, né, pra depois lançar. Só que aquela casa era muito antiga. A parede era super grossa, uma casa tombada, né. Pensa no calor que tava lá dentro. Um calor, um calor... Depois a gente foi ver as imagens, assim, todo mundo suando muito. E, assim, a cereja do bolo, eu acho, desse show de pré-lançamento, foi que esse show aconteceu dois dias antes de começar a quarentena. E a gente queria muito fazer, mas tava todo mundo meio assim, não sabia se o público ia mesmo. Tava muito confuso, assim, aquele momento, né, de pré-quarentena. Ninguém sabendo o que que tava acontecendo, então acabou que, de última hora, muita gente que ia não foi. Mas a gente conseguiu gravar, então, assim, foi nos 45 segundos do tempo. A gente conseguiu fazer o show, conseguimos gravar esse material que ficou lindo demais. E é isso, gente. Pra quem quiser me perguntar alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, quiser saber alguma curiosidade, Tô aqui, é só deixar nos comentários. E é isso, aguardem os próximos vídeos.